Em razão da calamidade pública decorrente dos alagamentos e inundações causadas pelas últimas chuvas, a Prefeitura Municipal de Pedreiras publicou um decreto solicitando a requisição administrativa de imóveis residenciais ou comerciais que se encontrem desocupados para a colocação das famílias desabrigadas. De acordo com a Prefeita Vanessa Maia, o fato se dá para que não haja prejuízo aos alunos na volta às aulas. Seguintes prédios privados que não estejam sendo usados pelos seus respectivos donos para que a gente coloque essas famílias, aloque essas famílias nesses locais. É uma situação bem complicada, mas que como o nosso município sempre veio se organizando para esse momento através de toda a equipe estar se organizando para preparar os locais para receber essas famílias, como nós iremos ajudá-los também, bem como também os decretos já foram todos... Nós já temos o nosso decreto de estado de calamidade devido às cheias do Mearim. Ou seja, o nosso município realmente está preparado para esse momento, mas que, com fé em Deus, as cheias não serão... Esse ano não serão como anos anteriores, tirando o número muito expressivo de famílias de suas residências. Mas, se caso isso ocorrer, pode ter certeza que nós estamos preparados para enfrentar esse momento difícil.